E de volta que vale a pena na quarentena, aqui é o Miote, aqui é o Ezequiel, grande Ezequiel, nosso patrão aí do refil, fale um pouquinho de você aí, de onde você é? Então, eu sou Ezequiel, né, do Anota Aí, começou lá em 2018, quando vocês começaram assim, ó, dois repetindo direto Anota Aí, Anota Aí, Anota Aí, eu falei, ah, tô com tempo ocioso mesmo, vamos fazer isso aí, aqui de São Paulo, né, o problema da Anota Aí é que, São Paulo Capital, achou, o problema é que a Anota Aí, né, também vai se esvair nesse ano já era, porque tinha anotado as expectativas, já era, foi aí, sem chance Vamos lá pro ano que vem aí, ano seguinte, mas é isso, vamos falar sobre A Ilha da Fantasia, o novo filme aí que era pra ter lançado nos cinemas, não lançou, ainda bem, né, porque senão ele tem que ver cabine desse filme Ó, o filmezinho ruim Mas o filme até que tava bom, a ideia foi boa, sabe, mas ele, no último texto do filme, cagou, cagou bonito Sabe, parece que tinha um roteirista pra cada ator É mesmo Aí a gente falou, pô, mas isso aqui não é um filme, tá quase uma série, vamos ter que juntar todo mundo, aí juntou e deu naquilo O filme é baseado numa série dos anos 70, né, começou em 78 e foi até 80 e pouco, né, são sete temporadas, tinha o Ricardo Montalban, que era o Sr. Hork, e o Tatu, famoso anãozinho aí, Tatu, que gritava, olha o avião, toda vez que chegavam os clientes ricos, né, da ilha E esse filme só tem o Sr. Hork, né, não tem Tatu Não tem Tatu até o final É, no final tem O que acontece? Chegam os jovens na ilha, eles vão realizar fantasias, todo tipo de fantasia Só que as fantasias deles são muito reais Por exemplo, a mulher quer reencontrar o cara que ela dispensou, no dia que ele pediu ela em casamento E reencontra ele mesmo, e parece que ele está ali como se tivesse voltado no tempo O mais louco desse aí é o cara que queria reencontrar o... não acho que nem reencontrou o pai, ele queria ser um soldado E praticamente voltou no passado e reencontrou o pai dele, que era um soldado Tem um menino aqui que quer ser vingado de uma amiguinha, né, amiguinha de escola, que quer fazer bullying com ela Tem uns irmãos que um é japonês e o outro não é japonês Tem até a piada com isso, né, que o cara chega lá, não, você acha que a gente não é irmão? Por quê? Você é racista? O filme tem o Michael Pena no elenco Tá dando pena, ele é o Luiz, do Homem-Formiga, tem o filme dele do Thor, Doze Heróis, que é de exército Que é do mesmo diretor Olha aí, e lá ele tem expressão, nesse filme ele não tem, não dá pra entender Não tem, é muito estranho, ele fica sem expressão, assim, o filme inteiro, a mesma coisa A mesma coisa Ele não sorri, não chora, sabe? Quando ele fica triste, ele fica do mesmo jeito Cigano Igor Total Lucy Hale, que fez Verdade Desafio, acho que é uma série da Disney E agora tá numa série da HBO chamada Kate Keane Tem a Meg Key, que ela fez aquela série maravilhosa, divergente, que não teve nem término porque O último filme que lançaram no cinema foi tão ruim que eles desistiram Ela é tipo o Sr. Biag, né? Ela faz papel de japonesa, mas é havaiana É Michael Hooker, o yondo do Guardiões da Galáxia Ele tá lá do elenco, você acha que ele vai fazer alguma coisa? Ele aparece no filme, num momento, rapidinho assim, uma cena rápida Ele volta mais pra metade do filme e morre em 5 minutos Porra Sério? Que filminho Mas é isso, assim, o filme podia ter sido um grande filme Se ele soubesse contar a história Porque o filme tem uma mistura de Lost A Ilha da Fantasia com Lost Porque a ilha é encantada Tem um núcleo na ilha ali que faz as pessoas relembrarem o seu passado E reviver aquilo ali que aconteceram Que nem é citado por um personagem, né? Que a ilha é a lâmpada e o Sr. Herc é o gênio, né? Ele que realiza Cada um tem uma fantasia Cada um vai pra um lugar Quando o filme converge nesses personagens se encontrando de novo No filme, era pra acontecer, não acontece Vira outra coisa Ele não se decide se é um filme de terror Se é um filme de mistério Se é um drama Se é um suspense Não fala No final, você chega lá e parece que é um filme de comédia Né? Essas fantasias Quando a pessoa é recriada Na verdade, as pessoas são zumbis No final, aparece um cara que tinha morrido lá no começo E ele é um zumbi? Então, na verdade, não Não? Não, porque o irmão dele falou assim Eu queria que ele ficasse vivo Eu queria que ele voltasse Porque ele veio junto com o irmão, né? Ele não teve uma fantasia Aí o... O Michael Penha fala pra ele Pra ele viver, você vai ter que ficar na ilha É aí que a gente tem o tatu É, o japonês do filme é o tatu Porque tem uma tatuagem escrito tatu Olha só que inteligente, né? É, não tem anão Sério, foi... Incrível esse roteiro Ah, meu nome é Brax Só que é muito ruim Brax Então eu tatuei um negócio aqui no meu negócio Ah, agora meu nome é tatu Ah, porra Sério Sério Não, não fala nem o nome dele de verdade Em nenhum momento Vê isso que é foda Ele tem dois apelidos só Ele só tem esse Brax E o tatu Porque ele tatuou Tatu Nossa Não, e viu que o trailer vendeu um filme de terror Com zumbi, não sei o que Não é? Aí você assiste uma parte, é Call of Duty É tiro Aham Na outra é um romance No outro é um filme de suspense Tem um que também é o Jogos Mortais Isso Que ficou parecendo, né? Começa Jogos Mortais Vai pra Guerra Vai pra American Pie É mesmo? E termina como se fosse tudo um sonho No final É É o que seria o final de Lost, né? Falar que tudo era um sonho É, tava indo bem Mas cagaram tudo Dá aí sua nota para A Ilha da Fantasia Ah Assisti isso aí duas vezes Porque eu baixei uma versão Que eu achei que era Sem censuras Aham Perdi meu tempo duas vezes Então Foi o que você me falou Para assistir, né? É, então Não tem versão Eu achei que tinha menos corte Mas não Na mesma versão Ah, 0,5 Olha aí Eu vou dar É, pior que aí Vai passando o tempo A gente acaba diminuindo Mesmo essa nota, né? É, você analisa direito Porra, é foda Eu acho que eu vou dar a mesma coisa Só por causa da ideia A ideia Meio Vou dar meio também Pela ideia Porque se não fosse aquela ideia Uma ideia bem feita Era zero também Então é isso, gente Mais uma participação aí De um patrão do Refill Que ele está Você não está há muito tempo Com a gente? Então, eu entrei em 2018 2018, olha aí Eu comecei a escutar em 2015 Mas Virar patrão Só em 2018 Então É isso aí Se você que também quiser participar Você é patrão E não faz parte do grupo Telegram Entre em contato comigo Está aqui nos comentários mesmo Então Me acha no Facebook No Instagram Onde for Fala que você quer participar Que você é patrão e tudo E você vai escolher o filme E se você não é patrão E também quiser ser patrão E participar aqui do Vale a Pena da Pena É só você entrar nos links aqui embaixo Está certo? Todos os links para o Padrim Patreon ou PicPay Só você escolher quanto você quer apoiar O nosso site Beleza? Então é isso aí Valeu mesmo pela participação E quando quiser É só pedir que Gravemos outros aí É Se eu pedir outro Eu vou tentar pedir um filme melhor Porque esse aí não dá É Pô, faz um clássico Olha aí Já teve clássico aqui com Com a Ana Paula Pois é, né? Melhor, né? Que Esses que estão saindo aí Estou gravando outro clássico aí Com outro patrão nosso Né? Então É isso aí Então até a próxima, gente Valeu Até a próxima, gente Tchau